Pessoal, vamos para mais um vídeo rápido aqui, bem pertinho da meia-noite, mas para mostrar para vocês mais um por dentro do aplicativo. Dessa vez eu vou falar sobre o aplicativo da Descomplica. A Descomplica, na verdade, é uma instituição de ensino que há um tempo atrás era muito focada em preparatórios, cursinhos preparatórios para vestibular para o Enem. Eles ainda trabalham com isso, mas eles expandiram o negócio dele em um papo com um vendedor até recentemente. Eles tinham uma proposta de ser tipo uma Nubank do ensino, por isso que eles nem mudaram o nome dele, deixaram esse nome mesmo descomplido como sendo o nome da instituição de ensino mesmo. Então, na verdade, eles lançaram para esse ano, acho que desde o ano passado tem pelo menos uns 3 anos, eu acho já, que eles liberaram cursos de graduação e de pós-graduação na grade deles. E eu me inscrevi em um dos cursos e estou aqui com o aplicativo já aberto para você ver aqui, para você conhecer, tá? Nesse bonequinho aqui da ponta, você tem os seus dados pessoais, ali uma busca, aqui o que é liberado de aula ao vivo, semanalmente, né? Eu faço um curso aqui dentro da plataforma, me inscrevi por ele, para um curso de gestão aqui da parte de tecnologia de formação, né? Aqui você tem o local onde tem as aulas ao vivo, que é onde o menor a gente está. Os materiais de apoio que são disponibilizados, a gente pode baixar, tem aqui o manual do aluno, programa do curso, curso de curso, curso de caso, fit, que aqui é o material de conclusão do curso, que a gente pode baixar. Mas aqui tem as disciplinas do curso. Então, existe algumas disciplinas que são comuns a todos os cursos, mas aqui tem as disciplinas do curso, que são... que eu estou fazendo, só para você ver como é a aula, por exemplo, gestão do tempo. Aí eu clico. Essa maneira de navegar do aplicativo eu não gosto muito, né? Porque ele não mostra para mim direito o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu completei, o que eu não completei. Não é muito legal, só que é muito ruim, na verdade. Quando você entra dentro do... Aparece, fundamentos. Aqui tem um tópico anterior ao tópico de fundamentos. Todas as aulas aqui eu já fiz. Se eu assistir a ProWeb, ele mostra você preenchi-lo. Mas aqui ele não mostra. Eu uso. Mas aí, vamos lá. Fundamentos. Aí, só para você ver aqui, uma coisa interessante que você pode observar aqui... Está vendo como eu já fiz as aulas? É a qualidade das aulas. Seja bem-vindo ao curso de gestão do tempo do Descomplica. Pronto. Todas as aulas, elas são assim, nessa mesma estrutura, nessa qualidade. Os professores são muito bons. É aquele que toma muita iniciativa. E a gente não vai falar só... E a estrutura é muito boa. A qualidade do conteúdo é muito boa, sabe? Eu não... Agora não. Mas o aplicativo é muito ruim. Então, para mostrar para você, você consegue chegar na aula. Mas você não tem o total controle do que você está fazendo. Porque você só sabe o que você fez depois que você chega na aula. Aqui, pelo menos, eu não consigo ver. O que está concluído e o que não está. E assim, quando você vai fazendo mais disciplinas e mais coisas, você sempre vai enfrentar esse problema aqui de controle que você está seguindo. Você tem que manter e meio que anotar as coisas que você está tocando para poder depois ver, sabe? Mas, enfim. O aplicativo não é muito legal. O conteúdo das aulas é muito bom. Os professores são bons. E a estrutura é muito boa, sabe? Então, até então, isso é a avaliação, né? Disciplinas. Os exercícios, né? À medida que você vai avançando e vai liberando os exercícios. Cada disciplina tem seus exercícios. Ele recomenda você fazer, né? Pelo menos uma lista de exercícios por dia. Nos exercícios, ele vai, né? São exercícios relacionados ao tema que você está estudando, certo? Então, aqui, ó. Movimento uniforme. Ele tem aqui um cálculo aqui sobre o movimento uniforme. Só que aqui é de física, né? É outra forma do aplicativo. Se você abre na web, você consegue ver a tarefa exatamente dos exercícios que você está procurando. Da disciplina que você está cursando. Aqui, ele aparece muito aleatório. Então, dificilmente eu faço por aqui, ó. Aqui são as listas mais feitas. Aqui embaixo, só. Ciclos da água, primeiros socorros. Coisas que não tem a ver com o curso mesmo que você está fazendo, certo? Não tem nada a ver. Aí, exercícios e aulas. Minhas aulas aqui. É porque você consegue fazer o download das aulas para assistir elas offline. Então, aqui tem essa opção de você colocar aqui. De fazer fazer o download. E eles ficam salvos aqui localmente no teu celular. E tu pode se locomover para algum lugar. Tá bom? Mas é isso, galera. Esse vídeo foi só para mostrar um por dentro do aplicativo. Dessa vez, a gente passou aqui pela Faculdade de Descomplica. Mostrando aqui o dentro e as funcionalidades. Benefícios, digamos assim. Benefício é o conteúdo. Mas a estrutura do aplicativo mesmo não é muito boa. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.